Teatro com desejados da Kiana. Uma salva de palmas para eles. Pedro. Luiana. Pedro. Luiana. Pedro. Eu te procurei no meu sonho durante as madrugadas tristes e frias. Eu também. Passei muitas noites sem dormir através do amor que eu sinto por ti. Eu também. Não consigo viver. Eu também. Luiana. Sem o seu amor serei só monge. Eu também. Por favor. Fica comigo para sempre e não me abandones mais. Eu... Não. Eu já não acredito nesse amor. Luiana. A nossa separação foi um assassinato também para os nossos corações. Eu já não acredito nesse amor, Pedro. Fale-me o que quiseres e não me fales de amor. Porque eu já não acredito nessa loucura. Uma loucura que nos leva à felicidade. Que nos faz sentir leve. Como a folha ao vento. Que nos tira da solidão e do relento. O relento para mim tem a maior agazada do que qualquer amor deste mundo. Ah, Pedro. Os meus olhos gotejam as négrimas de sofrimento por você. E a minha mente está desnorteada. Eu perdi a noção de tudo o que é bom. Olha para mim. Olha para mim, minha Luiana. E receba a luz dos meus olhos totalmente apaixonados por ti. E vamos recuperar o que se perdeu. E o que se perdeu? Os nossos preciosos sonhos de amor. Não é possível sonhar sem antes fechar os olhos. E eu já não fecho. Porque não quero acordar num pesadelo. O ódio provoca brigas. Mas o amor perdoa todas as ofensas. Ainda bem que tu sabes. Também o oposto do amor não é o ódio. Mas é a indiferença. E a medida do amor é amar sem medida. E se eu fiz? Eu me entreguei sem me dire esforço. Ah, Luiana. Deixa lá desses blá blá blá. O amor acima de tudo. A doação de si mesmo. E eu me entreguei. Você foi-se embora. Sem dizer nada. Me deixou sozinha com esse sonho na mão. Eu sozinha no desespero. Nem consegui se enfrentar as barreiras do amor. Vocês, os homens, não sabem amar as mulheres. Olha para quem fala. Se calhar é porque as mulheres não merecem ser amadas por nós. É verdade. Já que sempre que tentamos amá-las, é isso que acontece. Se tornam difíceis, achadas, vaidosas, vigaristas e até mesmo ignorantes. Isso porque os homens não nos transmitem ternura. Mas sim, buscam prazeres para a sua própria satisfação. E não desistam-se antes que consigam. As tuas palavras ferem o meu coração. E atinjam as entranhas da minha alma. Fazes isso porque sabes que eu estou enamorado por ti. Por favor, Pedro. Não me amolhe com estas palavras doces e suaves. Porque eu não consigo entender. Muito menos compreender. Que amor é esse que sentes por mim? Obrigado. Olá! E aí E aí